Não existe sociedade humana onde o Estado seja corrupto e a população honesta. Não existe sociedade humana onde a população seja corrupta e o Estado seja ética. Em todos os países do planeta, governo transparente, governo não corrupto, significa sociedade respeitadora de regras éticas. Suécia, Finlândia e Dinamarca ganham o título de países mais transparentes do mundo. Avaliem o trânsito nessas três localidades. Onde há corrupção das pessoas comuns no trânsito e na vida, existe governo corrupto. Logo, a corrupção do governo é a parte mais fácil de lidar. De tempos em tempos, algum governante pode ser preso. A mais complicada é a corrupção social. A mais complicada é de mais longo prazo. Aquilo que eu insisto há bastante tempo, que existe um círculo no qual o Estado está no topo. Mas ele é apenas o apogeu de pequenas corrupções. O pai de família, que tem os filhos no banco de trás e para em cima da faixa de segurança, está dando a aula mais importante, infelizmente, chamada exemplo. O pai de família que emite uma frase cafajeste, que xinga, está transmitindo aos filhos, através da autoridade afetiva e jurídica de um pai, o que deve ser feito no trânsito. E aí, por um drama da natureza humana, isto é compreendido mais rapidamente que binômio de Newton ou tabela periódica. A imbecilidade é genética e de fácil contágio. Quando eu estou atravessando com o meu filho pela mão, fora da faixa de segurança, eu estou dizendo que o mundo é dos mais espertos. Numa sociedade saudável, isso deveria dar perda de pátria e poder. Porque eu estou submetendo meu filho a um risco forçado. Faz 34 anos que eu dou aula, gente, há 34 anos eu recebo atestados médicos falsos. Dado por médicos corruptos e pais corruptos. Que dizem que o aluno que estava na primeira aula, teve uma gravíssima infecção na segunda, na hora da minha prova, e voltou na terceira, miraculosamente curado. E essas pessoas estão impasseadas contra a corrupção do governo. Essas pessoas vestem camisetas patrióticas e dizem, chega de ladrões no país. E eu concordo, matem-se. Matem-se. Faz 34 anos que eu acompanho cola em sala de aula. Faz 34 anos que eu vejo trânsito não cidadão. E as pessoas só olham para a parte final do processo que se chama governo. É muito mais grave a corrupção pública do que a privada. Roubar merenda escolar, tragédia que atinge o estado que eu moro. Roubar merenda da escola pública e fazer crianças pobres passarem fome. É um crime inominável. Muito mais grave que andar na faixa do acostamento. Mas as duas coisas estão na mesma pirâmide da transgressão. Ainda que o roubo público seja o mais grave de todos. É muito mais grave afundar a Petrobras do que pegar um atestado médico falso. Mas quem afundou a Petrobras pegava atestado médico falso na juventude. Porque é uma educação que vem da base, gente. E aí